Jackson lá, tá preparado? Abre janela. Jackson Silva está na porta da delegacia. Jackson, é com você. Sétimo Batalhão diz que as mulheres tentaram fugir após serem detidas. Qual é a versão delas? Bota o Jackson pra quem tá acompanhando agora. Teve confusão na porta e aí você tá com elas ao vivo. É contigo, Jackson. Isabelle, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós mostramos ontem, numa reportagem exclusiva, em que o policial alerta que esse movimento virou um barril de pólvora. A vítima que aparece no vídeo que mostramos hoje é a Catherine, que vai explicar melhor o que aconteceu. Boa tarde. Segundo a PM, vocês tentaram sair da viatura e teriam obstruído a entrada do comandante do batalhão daqui de São Gonçalo. O que aconteceu exatamente? O que acontece? A movimentação, ela é pacífica. Não teve agressão. Nós fizemos uma barreira na porta do batalhão, a qual vieram 50 homens passar por cima da gente. Ele me deu voz de prisão, sem me dizer o porquê, sem se apresentar, entendeu? Deu voz de prisão pra mim e pra mais uma menina que tava lá. Eu falei, eu vou pra delegacia, mas ele queria trancar a gente dentro do batalhão. Eu falei, eu vou ser presa dentro do batalhão, eu vou ser presa indo pra uma delegacia. Eu entrei na viatura. No caminho, ele não me disse pra onde ia me levar. Eu falei, pra qual delegacia? Pra onde você vai, você não precisa saber. Eu simplesmente falei, então eu estou saindo da viatura. Quando você me disser pra onde você vai nos levar, eu entro de novo e nós vamos pra delegacia. Eu saí da viatura junto com as outras meninas. Pra me buscar, ele me deu uma gravata. Eu pedi a ele, pelo amor de Deus, pra me soltar, que eu tava sufocada. Ele falou no meu ouvido, morre desgraçada. E eu perguntei pra ele, pra onde eu vou? Minha sandália tá no meio da rua. Pra onde você vai, você não precisa de sandália. Tanto que no vídeo mostra que ele me jogou dentro da viatura. Você conhece o oficial que fez isso? Conheço, o Major Ramos. Ele já vem agredindo a gente desde sexta-feira no batalhão. Tanto que ele foi proibido de comparecer ao batalhão no sábado, no domingo e na segunda-feira. Ele só veio comparecer hoje. Quando ele, no vídeo, mostra que ele não queria que as outras meninas viessem de testemunha. Ele queria que eu sozinha entrasse na viatura. No vídeo aparece, ele, vambora, 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 pro rapaz que tava dirigindo. Que era o soldado de lá. Ele queria que eu viesse sozinha. Eu falei, sozinha eu não vou. Eu preciso de testemunha. Tanto que ele me agrediu, ele me ameaçou. Isabelle. Quem fez esse vídeo que aparece aí, eu peço a produção. Quem que tava filmando? São as suas, as mulheres que estavam fazendo, que conseguiu captar esse momento em que ele te dá uma gravata? Quando for pra continuar, você me devia. Jackson, é contigo, meu filho. O vídeo em que você aparece levando a gravata do oficial, foi feito pelas próprias mulheres? Não, foi feito pela sociedade que tava lá e que viu várias pessoas saíram dos carros. Por que você tá fazendo isso com a garota? Eu me prontifiquei aí, aí presa, desde o momento que ele me dissesse pra onde tava me levando. Hoje em dia a covardia tá muito grande, a gente não sabe o que pode acontecer. Você entra num carro de uma polícia, some, ninguém sabe onde você tá. Entendeu? Então eu falei, eu vou pra delegacia. Desde o momento que você me diga qual delegacia você tá me levando. O comandante do batalhão e a própria corporação já haviam informado que tem tentado negociar com vocês, pelo menos a entrada dos policiais. Eles foram impedidos de entrar também? Nós dissemos que os oficiais e o pessoal da administração iriam entrar, mas que as viaturas que estavam no batalhão não iriam sair. A gente não tava proibindo a saída de ninguém, entendeu? A gente tava deixando todos saírem, a gente só tava não deixando entrar quem fosse trabalhar na rua. Só isso. E ninguém agrediu, ninguém xingou. Todo mundo tava de braço dado, querendo negociar. Eles já chegaram pulando tudo, tem vídeo provando. Chegaram pulando tudo, passando por cima de tudo, agredindo todo mundo. Querendo fechar o batalhão e nos botar dentro do batalhão sozinhas. O Major Ramos deu voz de prisão pra um rapaz que foi buscar a esposa, que foi agredida também por uma cotovelada. No vídeo mostra ele me jogando em cima dela. Porque queria que a gente ficasse presa no batalhão, isso não existe. Presa em delegacia. Isabela, o Major Ramos tá aqui também na delegacia, prestando depoimento junto com a Ketlin e outras mulheres também. Agora, eu gostaria de reforçar aqui, doutor Carlos Augusto Nogueira, isso, o medo, a Ketlin também pode falar sobre isso. Assim, os familiares, o esposo que vê a mulher tomando uma gravata como essa, seja quem for o familiar, gera um clima de tensão. Entre a imagem que aparece o Major e ela tomando uma gravata, isso pode ter um capítulo seguinte que a gente não sabe a premissa do que pode acontecer. É, é uma desgraça. Eu só queria, eu gosto sempre de escutar a outra parte, na delegacia a gente aprende isso, né? Escutar sempre a outra parte também pra fazer um julgamento, mas as imagens são muito fortes, em princípio eu acho que não havia essa necessidade, mas eu queria escutar a outra parte, porque o cara que se permite ser filmado dessa forma, ele tava em maior número ali, né? Ele poderia tomar aquele telefone que ele tava filmando dentro do carro, por que ele ia se permitir ser filmado? Eu acredito nela, tá, Isabel? Eu, 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 é 99% dela tá dizendo a verdade, mas eu só queria escutar a outra parte também pra saber como é que isso se desenvolveu. Pra você que tá assistindo agora, Major Ramos tá prestando depoimento ali na delegacia, é, onde o Jackson entrou ao vivo agora com a Ketlin, tá? Muito obrigada, Jackson, também, as mulheres que, a informação que tem, vão continuar com o protesto, tá bom?